Olá queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre não se compare. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha. Tem a vaquinha para o meu chat de cozinha. Tem também as minhas contas bancárias para quem deseja semear em meu ministério, pois é um ministério independente. Eu gravo vídeos todos os dias e conto sim com a ajuda de vocês. Tem o site Apoia-se, o canal Querida Dani, para que esse canal venha a crescer e assim alcançar mais almas. Tem também a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar recebidos e o meu Instagram, arroba queridapubli, para pessoas que desejam divulgar os seus negócios comigo, aproveitando o alcance das minhas redes sociais. Bom gente, nós vamos falar sobre comparações e o que eu aprendi com Deus com uma experiência recente que eu tive. Gente, mês passado eu senti no meu coração de começar a gravar vídeos no TikTok. Só que eu estava um pouco desanimada, porque para você fazer vídeos no TikTok, você tem que ser muito criativo, porque os vídeos do TikTok são no máximo de um minuto. E eu pensei, como que eu vou evangelizar pelo TikTok em um minuto? Logo eu, que as minhas pregações no YouTube é tudo de 10 minutos no mínimo e de meia hora no máximo. Eu que sempre falo muito, não vou conseguir evangelizar em um minuto. Então eu mesma estava colocando ali impedimentos, sabe, para não participar do TikTok. E assim, no começo eu só estava com mil seguidores no TikTok, e aí eu vi pessoas bombando já no TikTok com um milhão de seguidores. E aí eu fui desanimando, desanimando e desanimando. Eu lembro que Deus começou a tocar no meu coração, faça vídeos para o TikTok. Só que eu pensei que era coisa da minha carne. Falei, ah, não é Deus não, que está falando comigo não, porque... Cara, o que eu vou fazer no TikTok? Eu lembro que eu entrava no TikTok, só tinha assim coisa mundana. Eu não via muitas pessoas evangelizando, tinha um ou outro que evangelizava, mas não era nada sério. Era aqueles evangelistas cristãos que só zoavam. Os evangelistas da zoeira, só era isso. Eu nunca vi nada sério no TikTok, nenhuma mensagem de evangelismo sério. E aí eu pensei, acho que não combina muito comigo, porque eu sou uma pregadora mais séria. E o TikTok é mais palhaçada, é mais brincadeira, é mais zoeira, então eu acho que isso não combina comigo. E aí eu lembro que eu conhecia duas moças, conhecidas minha, do mundo. E essas duas moças que eu conheço, bombaram no TikTok. Uma delas bateu um milhão de visualizações em um vídeo em que ela só mostra a bunda dançando funk. E ela estava toda super feliz, ah, batia um milhão de visualizações no TikTok. Aí eu fui ver o vídeo, eu conheço ela. Fui ver o vídeo e estava lá, rebolando com a bunda de fora. Eu falei, nossa, pra ganhar um milhão de visualizações no TikTok, eu tenho que rebolar, mostrando a minha bunda legal. Nunca que eu vou crescer no TikTok desse jeito. O que eu tenho pra oferecer no TikTok? E eu comecei, gente, a me menosprezar. Eu comecei, tipo assim, a me diminuir, pensando que as pessoas não iam querer ouvir o que eu tinha pra falar. Esquecendo do Deus Poderoso que eu sirvo, né? E quem não passa por isso, né? Qual cristão que não passa por isso? Quando a gente olha pro mundo, quando a gente olha pros famosos, pras redes sociais, de pessoas que bombam na internet, só fazendo aquilo que a Bíblia condena, aquilo que é totalmente contra os princípios cristãos, a gente se sente um peixinho fora d'água mesmo. Aí eu vi outra menina que eu conhecia também, ela tinha 5 mil seguidores no Instagram. De repente ela fez um vídeo no TikTok e o Instagram dela, por causa desse vídeo no TikTok, foi pra 500 mil seguidores. E aí eu fui ver o vídeo da menina, a mesma coisa, a menina ali, ó, peladona, dançando, peladona entre aspas, né? Ela tava com um biquíni bem pequenininho, com fio dental ali, rebolando, colocando dedinho na boca, bem vulgar mesmo, sabe? Quase uma atriz pornô. E aí ela bombou na internet. Aí eu vi aquilo e eu pensei, meu, eu nunca vou crescer no TikTok. O que que eu vou fazer no TikTok? Se eu não rebolar, se eu não ficar pelada, se eu não fazer safadeza, se eu não for baixa, se eu não for vulgar, eu nunca vou crescer no TikTok. E foi quando Deus começou a falar comigo, Deus falou assim, de uma maneira clara comigo, não se compare, você tem algo de valor dentro de você, você sabe disso. E aí eu fiquei, mas Deus, como que eu vou fazer esses vídeos? E Deus, o Espírito Santo, ele ministrava no meu coração, não se compare, você é diferente, você carrega a diferença. E eu não tava acreditando no que eu era capaz, eu não tava acreditando no que Deus poderia fazer comigo através do TikTok. Até que Deus falou comigo de uma maneira assim, praticamente audível. Ele falou assim pra mim, grava vídeos de um minuto no TikTok contando as suas experiências. Aí eu pensei, como eu vou contar as minhas experiências em um minuto? Aí Deus falou, eu vou te dar estratégia, eu vou te capacitar, eu vou te inspirar, confia em mim. Aí Deus foi e falou assim pra mim, seu vídeo vai bater um milhão de visualizações. E através do TikTok, seu Instagram vai crescer e o seu canal no YouTube vai crescer também. E na hora, foi tão forte quando Deus falou comigo que eu tive certeza, eu falei, meu Deus, meu Deus, Deus tá falando comigo. E aí eu procurei o Jackson, falei, amor, Deus falou pra mim fazer um vídeo no TikTok. E Deus me disse que através do TikTok vai bater um milhão de visualizações. E pelo TikTok e meu Instagram, meu canal no YouTube vai crescer. Deus tá me dando estratégia, amor, eu preciso obedecer. E o Jackson falou, então faz, amor. Então vai, obedece. E foi quando Deus começou a me inspirar e ele começou a me dar várias ideias. E eu consegui resumir praticamente o meu testemunho em um minuto. Não sei como, gente, mas Deus me deu toda a estratégia. E eu fui criando vídeos de um minuto contando as minhas experiências pessoais com Deus. E, pra glória de Deus, um desses vídeos bateu um milhão de visualizações em três dias. E o meu TikTok de mil seguidores foi pra 25 mil seguidores em uma semana. E o meu Instagram, que eu tava com 28 mil seguidores, eu ganhei mais 5 mil seguidores por causa do TikTok. E aqui no YouTube também eu ganhei pelo menos uns mil seguidores que vieram do TikTok. Pessoas sedentas. Com vídeos de um minuto as pessoas ficaram impactadas, maravilhadas. Sedentas por Jesus e muitas pessoas começaram a me mandar mensagem. Não para! Faz mais vídeos! Faz mais vídeos! Não para! Seu testemunho me salvou! Seu vídeo me salvou! Muitas pessoas que estavam desviadas me mandaram mensagem falando que voltaram pra Jesus. Através do TikTok. Deus me falou antes que ia dar certo. E eu obedeci a voz de Deus. Só que se eu tivesse me comparado com outros TikTokers que fazem super sucesso no mundo e menosprezado aquilo que eu carrego dentro de mim, que é a presença de Deus, eu jamais teria vivido esse momento extraordinário na minha vida. Porque nem no YouTube, nem um vídeo meu chegou a um milhão de visualizações. O vídeo mais visto que eu tenho no YouTube tem 900 mil visualizações. Mas nunca chegou em um milhão. E no TikTok chegou a um milhão em três dias. E pra melhorar, Deus soprou esse vídeo que várias páginas do Instagram postaram esse vídeo. Fui perseguida, fui criticada, mas não importa. O importante é que 10% me criticou e 90% do público gostou. E muitas almas foram salvas, muitas almas foram alcançadas. Por quê? Porque eu obedeci a voz de Deus. Mesmo não entendendo, mesmo me diminuindo, mesmo pensando que eu não era capaz, eu obedeci a voz de Deus. Muitas vezes a gente tem que tentar. Se a gente ficar olhando pras nossas condições, pra nossa realidade, a gente nunca vai viver aquilo que Deus tem pra nós. Então, gente, que esse vídeo sirva de reflexão pra tua vida. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Porque na palavra do Senhor, em Efésios 3,20, está escrito que Deus tem poder de fazer e realizar infinitamente mais tudo aquilo que pensamos, sonhamos ou imaginamos. Basta a nós confiar naquilo que Ele pode fazer. Mesmo que seja impossível, mesmo que pra nós não tenha como, é impossível, eu não tenho saída, não tenho jeito, não dá, eu não sou capaz, é muito grande, eu não consigo. Quando Deus te falar, vai e faz, eu posso por você, eu faço por você, eu abro caminhos, eu te capacito. Confia e vai, porque Deus vai te honrar. E o propósito maior de tudo isso, por que que Deus soprou o meu testemunho poderosamente no TikTok? Pra salvar a alma, gente. Porque não ganhei nada com isso, não. Não pense você que eu ganhei dinheiro com isso, que eu não ganhei um centavo com isso. Mas você sabe que eu ganhei almas pra Jesus. E isso me basta. Essa é a minha maior recompensa. Eu não ganhei dinheiro pelo TikTok, mas quem cuida de mim é Deus. E eu sei que o ponto cada dia na minha vida não vai faltar. Porque enquanto eu cuido da obra de Deus, enquanto eu faço aquilo que Deus manda, Ele cuida de mim. Tem até aquela música que diz assim, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Então, gente, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Porque você vai ver que coisa tremenda que Ele vai fazer na vida daqueles que obedecem a voz dEle. E não duvidam, mesmo que sejam impossíveis, se lançam no sobrenatural e contemplam as maravilhas de Deus. Amém? Beijos à paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe.